Depois da anulação do teste seletivo feito pela ex-reitora Valéria Madeira, o novo reitor da UESP esteve no Ministério Público do Trabalho para discutir as novas regras que devem ser adotadas no novo processo de seleção. Com uma prova e definir quais são os critérios que a gente vai realizar juntamente com a participação do Sindicato dos Trabalhadores, para que as pessoas possam ter o direito da oportunidade de concorrer a essa seleção. Quem já fez a inscrição? As inscrições estão mantidas? É, exatamente. A universidade vai garantir as inscrições, para que as pessoas possam concorrer novamente a essa seleção. Um outro assunto discutido pelo reitor foi o preenchimento definitivo do quadro de funcionários da universidade com a realização de um concurso público. O próximo passo é finalizar o projeto de lei, criando os cargos e estabelecendo a quantidade de funcionários que a Universidade Estadual do Piauí precisa para funcionar. Após a conclusão, o projeto vai ser enviado à Assembleia Legislativa, se aprovado pelos deputados, vai ser devolvido para a sanção do governador. Depois, é só realizar o concurso público para o preenchimento das vagas. Nós recebemos do gabinete do excelente senhor governador a proposta do projeto de lei. Nós estamos reavaliando para ver a dimensão da quantidade de todos os cargos que tem, né? E a possibilidade de que a gente esteja verificando e compatibilizando com os serviços da universidade. Essa é a fase que nós estamos fazendo essa discussão com o setor jurídico da universidade. E acredito que rapidamente a gente vai estar enviando um projeto de lei novamente para o governo para enviar para a Assembleia Legislativa.